Então vamos ouvir o Vlamir, porque essa alta é muito forte. Claro que é um mercado climático, mas temos informações de chuvas mais à frente nas planícies americanas. Quem avisa, amigo, é. Então, Minuto da Soja no Ar, com o Vlamir Brandaliz. Doutor Vlamir, feriado e nós aqui nesse batidão, né? Que bom, né? Graças a Deus, né, Vlamir? Boa tarde. Ih, cadê o Vlamir? Não está ouvindo. Cadê o Vlamir? Caiu? Voltou o Vlamir, está me ouvindo? Não está me ouvindo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, vamos pedir dinheiro então. Vamos pedir para o pessoal apoiar o tempo e dinheiro enquanto a gente religa a conexão com o Vlamir, que não está me ouvindo. Então vamos lá, mensagem do João Batista no ar. Olá amigos, eu quero fazer um convite a todos vocês para que vocês possam nos apoiar. Nos apoiar para fazer com que o nosso canal, o tempo e dinheiro, chegue mais forte e mais longe para outros brasileiros, para outros produtores que precisam ter mais informação e mais conhecimento. Por isso esse nosso convite para você ser o nosso apoiador. E de que forma você pode nos apoiar? De uma maneira muito simples, pegando o seu celular, você tem conta certamente do seu banco, o seu banco certamente também é digital, então está dentro de um aplicativo do seu celular. Nesse aplicativo, você tem ali dentro um jeito de contribuir para a gente, através do Pix. Então você pega esse Pix, você abre, digita no nosso QR Code que está aqui ao lado e você manda a sua contribuição no valor que você desejar, no valor que você acha que nós merecemos para ficarmos, como eu disse, cada vez mais fortes, para nós chegarmos cada vez mais longe. Então seja um apoiador do tempo e dinheiro para a gente passar as informações que os brasileiros precisam. Viva o Brasil e vamos em frente. Esse é o nosso comercial, né gente? Ok. O Dalben, Doben, já passou aqui que nós passamos a informação atrasada, que a soja já está 14h94 e o Vlamir já está no ar, que ele estava sem som porque está chovendo em Curitiba. e a internet em top. Ô Vlamir Blandalize, isso, boas tardes, como está aí? Boa tarde, João, tudo bem, boa tarde a todos. Então como eu disse, você não me ouviu, eu disse que feriadão e nós aqui no Batidão, graças a Deus. Vamos aí, João. Graças a Deus, né Vlamir? Exatamente, o mercadão é animado hoje lá em Chicago, o frio continua, geada sobre as lavouras de trigo, tudo animando o mercado global de grãos, né João? Então, mas tem sempre os dois lados. Mas primeiramente, essa subida que nós estamos registrando na Bolsa de Chicago é mercado climático, é neve, etc., não é isso? É, João, é o seguinte, hoje tem duas informações girando, nós estamos no feriadão brasileiro, não tem dólar e aqui o mercado está parado, mas lá fora gira, né? Lá no mercado de Chicago eles estão olhando hoje muito mais para dentro dos Estados Unidos do que para fora, porque amanheceu com muita geada aí, boa parte das planícies aí, das grandes planícies que tem trigo, trigo com cacho, sofrendo com geada, o dia começou também com alguma neve em Nebraska e alguma parte de aio. O clima ainda pesando bastante e a notícia que o governo chinês divulgou agora pela manhã, manhã nossa aqui, já era tarde lá na China, o quadro de demanda na China aparentemente deve diminuir um pouco a procura por farelo, justamente porque eles estão usando outras coisas, né? Eles liberaram aí estoques de arroz aí há duas semanas, 2 milhões de toneladas, agora estão liberando estoques de trigo, então vão usando mais produtos em função do milho em alta, então como ele está usando um pouco mais de trigo, cevada, farelo de arroz, acaba necessitando menos proteína para a ração, João, porque o milho é que tem menos proteína, então o milho tem de 7 a 9% de proteína, depende do cultivar, enquanto que um trigo tem 16% de proteína, um farelo de arroz aí depende do farelo de boa qualidade, pode ter 17, 18, 19% de proteína, cevada também tem 16 a 18% de proteína, então automaticamente esses outros produtos eles entram para substituir o milho e acaba necessitando menos farelo de soja e nessa brincadeira os chineses acabam administrando o jogo deles lá, como eles estão aumentando a produção de etanol de milho, eles também estão tendo mais oferta local de DDG de milho, que é um proteico também, então o governo chinês aí anunciando que vai precisar menos soja, menos farelo, mas continuam precisando de muito óleo, por isso que o óleo continua pressionando, hoje o óleo está em alta pressionado no mercado asiático, o óleo de palma forte, óleo de soja forte e aliado aí ao clima americano que vai alongando esse inverno deles, o mercado nesse momento aí está com 22, 23 de alta, aí na faixa de 14,93, 14,94 agora, nas posições lá em Chicago, mercado firme né João, está tentando buscar os 15, vamos ver se ele vai conseguir hoje, mas ele também, ele está com o olho lá no, querendo dizer, você está com o olho no peixe e outro no gato, o pessoal, o investidor também está com o olho no clima né, porque as previsões para semana que vem já mostram que essa massa de ar pular pode perder forças e se ela seguir para essa linha de perder forças, daí começa a buscar lucros, realizações, então essa é a condição que pode acontecer lá João, então, mas o dia é autista né, como não tem o Brasil ofertando mercado de soja aqui, eles aproveitam para puxar lá né, vamos ver até onde que vai, mas a tentativa de alguns é tentar buscar os 15 ainda hoje, vamos ver. Tá, vamos por parte, como disse o açougueiro, vou relear aqui um trecho do governo chinês recomendando né, aos criadores reduzirem milho, o ministério forneceu algumas formulações de rações sugeridas, dependendo da região do país né, paísinho de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes né, um pouquinho menos, 1 bilhão 300 e lá, essas formulações incluíram a redução de milho em pelo menos 15%, 15% na dieta de suínos no nordeste da China, trocando por arroz e farelo de arroz ou usando sorgo, farinha de mandioca, farelo de arroz e cevada, em substituição ao milho na ração de suínos também no sul da China, em outras regiões é recomendado eliminar completamente o farelo de soja e substituí-lo por outras refeições, então é bem isso, então, e tem o tal do óleo que está puxando tudo, então essa é uma parte da história, segunda parte é o feriado aqui e a terceira parte é essas imagens que nós usamos desde ontem lá da neve caindo nos Estados Unidos, agora eu tenho uma imagem que você capturou e mandou pra gente só pra exemplificar aqui, a questão climática nos Estados Unidos, que mostrando as temperaturas na região de Chicago, Davi põe na tela pra gente, por favor, olha aí, então nós já temos uma previsão de sábado né, possível já nublando, trazendo chuva, tá aquecendo, é em Fahrenheit esses graus aí, né, né, Vlamir? Já quarta-feira com 60%, se não me engano, tô vendo distante aqui, 60% de possibilidade de chuva, é isso, Vlamir? É, exatamente, já tem grandes possibilidades de chuva, já passa de 50% aí os indicativos de chuvas, olha, no meio da semana que vem, se isso confirmar, as temperaturas já saem desses níveis que estão, hoje amanheceu, aí perto de zero grau, agora pela madrugada, João, aí pra madrugada americana, ainda estava nevando ali no meio oeste, teve neve até no começo da manhã em Chicago, mas o clima, as previsões pra semana que vem estão bem já mudando o quadro, e o mercado hoje ele tá aproveitando essa fase ainda climática, pressionando bastante, aproveitando, tem muito investidor tentando dizer, vamos tentar ir aos 15, que faz desde 2013, desde junho de 2013 que o mercado não vai acima dos 15 dólares em Chicago, então, o mercado muito especulativo, hoje é um mercado muito especulativo, não é um mercado de fundamento, ele tá no fundamento clima, mas ele tá bastante trabalhado no mercado financeiro especulativo, acaba sendo positivo, mas hoje não é positivo pro produtor brasileiro, porque não temos negócio, não temos câmbio aqui, ele só vai ser positivo amanhã se o mercado se manter, porque ontem, mesmo com a alta, ontem o mercado ele não teve grandes novidades aqui no mercado brasileiro, o mercado chegou a 183 aí pra soja de julho com agosto, e pagou 179, 180 na soja, tô falando nos portos, na soja agora de abril e maio, as melhores cotações do que nós tivemos esse ano em reais foi no começo de março, quando o mercado trabalhou 184 aí na posição de abril com maio, pagou 188, 189 com julho e com agosto, nesse momento nós temos trabalhado pouca flutuação, né, nesses últimos 7 dias, variou de 177 a 180 para a soja disponível nos portos, e de 182 a 184 para a soja lá do meio do ano, então não tem mostrado muita variação em reais aqui no mercado brasileiro, essa flutuação de 2 reais é uma flutuação pequena, não é uma flutuação grande, mesmo que Chicago tenha evoluído bastante, né, Chicago subiu muito aí nesses últimos dias. Pois é, temos pouco mercado físico, mas temos bastante de mercado futuro, eu vou, ainda hoje, falar com o Maurício Bellinello, que é operador de mercado, que está editando um curso de introdução que nós fizemos aqui no Tempo e Dinheiro, para as pessoas aprenderem a trabalhar com o mercado de futuros e, principalmente, com opções, para gastar pouquinho de prêmio e travar as posições lá na frente. Inclusive, sobre isso, eu fiz um comentário que está no nosso canal, enfim, está sendo espalhado aí pela mídia, onde eu faço uma comparação com um cara que fica me chamando de idiota, nos chamam, né, eu e você, né, e eu chamo, em contrapartida, essa pessoa de jumento, né, porque ele acha que, olha, o Vlamir, o João Batista, queriam que a gente vendesse a soja, eu segurei, estou feliz, claro, né, Vlamir, que ele sabia que ia dar essa neve nos Estados Unidos, que a China ia reduzir as ações, o cara sabia tudo, né. Agora, tem gente que fica mais previdente, pega as posições lá na frente e ganha com a subida lá do mercado futuro, com as posições mais distantes. Eu recomendo a todos que estão no YouTube para subir, dar uma olhadinha nesse meu comentário com o senhor Jumento e, depois, claro, participar da nossa entrevista com o Maurício Bellinello, porque esse está pouco se lixando, se vai neve e tal, ele só fica olhando os números e travando. É importante para nós aqui no Brasil, né, Vlamir, saber travar em dólar, fazer a trava, o RED em dólar, né, Vlamir? É, as operações em RED são a segurança para o produtor, né, o produtor que trabalha físico e com RED de contratos, ele dificilmente corre riscos, né, João? Então, é um seguro, né, seguro do mercado, seguro dos preços, aí para o produtor não arriscar, né, porque essa história de cotação, João, se a gente voltar aí três anos, nos últimos três anos para cá, sempre tem aquela que o pessoal já três anos, dois anos, o ano passado, esse ano também, aquela história de que o pessoal não venda nada que vai a 200, isso já está correndo no mercado, está fazendo três anos agora, em maio, e não chegou, o melhor momento que nós tivemos nos portos foi agora, no começo de março, a R$188,00, e R$189,00 também teve para agosto, para a posição de soja de agosto. Então, pode chegar? Pode, mas isso às vezes pode ser que não seja esse ano, daqui dois anos, daqui dez anos, quando vai chegar? Porque tem que coincidir, o dólar também chegou naquele momento do começo de março, está acima de R$5,80,00. Então, é dólar em Chicago, que estava acima de R$14,50,00, perto de R$14,50,00. Hoje mesmo a soja acima de R$14,50,00, já raspando os R$15,00, com o dólar de R$5,50,00 e pouco, que está, ele está dando R$180,00 no máximo, aí para a posição agora de abril com maio, e no máximo dá R$184,00 para julho com agosto. Então, o mercado hoje mesmo, com a soja melhor lá em Chicago, ele está pagando quase uns R$5,00,00 a menos do que pagou há um mês e pouco atrás. E aí, Valemir, só para encerrar esse assunto, que é trágico, né? Parece uma bobagem, Valemir está falando disso, a gente está falando daquilo, coisíssima nenhuma. É trágico, porque essa diferença saiu do bolso do produtor brasileiro e está indo para o especulador lá fora, sabe? É disso que se trata, né, Valemir? Sai da produção, sai de quem trabalha de dentro da porteira e vai para os espertos. Ora, sejamos espertos também, né? Ponto final. Daqui a pouquinho... Exatamente, João. O produtor, se ele acredita, ele pode contratar, que nem a posição de contrato aí, se ele conseguir um contrato de 2%, ele vai pagar R$4,00, mais ou menos R$3,50 numa saca para proteger ela e garante o mercado, porque ninguém garante que o mercado vai sustentar a partir do momento que o clima melhorar nos Estados Unidos, o plantio andar e eles vão plantar uma safra recorde em área. Eu vou dar como exemplo que está começando, o pessoal diz, ah, está começando a atrasar a safra americana. Vamos voltar aqui no Brasil. O que aconteceu com o Rio Grande do Sul, João? O Rio Grande do Sul atrasou bastante, teve seca, teve problema no início, o pessoal achou que não ia ter nem safra, foi chover lá no final de novembro, teve problemas graves aí na temporada da safra gaúcha, perderam muito milho, porque o milho é o primeiro a plantar, a safra gaúcha perdeu muito milho, mas depois veio a soja lá no final, lá no meio de novembro e dezembro, que plantaram, e eles estão em colheita agora, está a colheita atrasada. Mas a safra está excelente frente às condições que tiveram aí no começo. Os Estados Unidos, ele tem uma condição muito melhor ainda de sair da safra lá na frente do que o próprio Rio Grande do Sul teve agora, porque o período de plantar a soja nos Estados Unidos é em maio até o começo de junho, nós estamos em abril, então ainda tem muito tempo pela frente. Então, esse frio, que está causando problema, vai ter, já causou perdas na safra de trigo e perdas importantes, ele está prejudicando o plantio do milho, as lavouras de milho que começaram a germinar estão sofrendo, mas a soja ainda está no começo da temporada, ainda tem muita coisa para acontecer lá. Hoje é feriado, o Vlamir daqui a pouco vai contar e vai mostrar com fotos a produção dos índios parecís lá no oeste de Mato Grosso. O Almir Rebello, lá de Tupã, viu, Vlamir, concorda com você e informa, colheita a todo vapor e caminhando para o final em Tupã-Siretã, e lá você sabe que é uma areazinha, né, 150 mil hectares de alta soja, alta produtividade. O Vlamir... É o maior município produtor ali do organismo, né, alta tecnologia, tudo, o pessoal evoluiu muito ali, né, eram os campos de pecuária antigamente e hoje é um celeiro de soja ali espetacular, grandes produtores de sementes, é um lugar fantástico ali, João. Aplausos... Aplausos... Obrigado.